No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença Eu venho pedir cantando em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus